O assunto agora é paisagismo. A gente está nesse ambiente aqui da Jacinto Mais Cor, e a gente vai conversar com a Carol Mendonça, que é paisagista, e vai contar pra gente sobre o que está em alta, o que é a temporal. Afinal de contas, quando a gente fala de paisagismo, a gente sabe que vem pra agregar e complementar num ambiente como esse aqui. Qual foi a sua escolha, Carol? Então, o ponto de partida foi o projeto do escritório da Jacinto Mais Cor. Então, o paisagismo aqui entrou de forma mais pontual. Como o ambiente é mais elegante, a minha proposta foi trazer uma vegetação com algumas pontuações mais esculturais, como é o caso do jasmin manga, que além de tudo é uma planta também bem atemporal. Eu gosto muito dessa proposta da atemporalidade, pra que não tenha um ar de... O passar dos anos não se torne nada datado. E aqui, pra essa parte, a gente trouxe essas costelas de adão, fazendo esse fundo, pro filodendromelinone, de talo rubro, como vocês podem observar, ele tem um talo mais avermelhado. É uma planta mais diferenciada, menos comum de se ver, né? Muito bacana. Agora, conta pra gente sobre a fachada. Qual foi a sua escolha pra fazer e trazer esse verde, essa natureza, que também tá muito em alta? Isso. Pra fachada, a proposta foi trazer uma elegância, né? Com a verticalidade dos bambus. Tá também muito bem equilibrada na questão de volumes, né? E alturas. A costela de adão vai fazer um volume na parte de baixo, né? Que a gente vai criando essas camadas com paisagismo. É um jardim pra acolher mesmo o cliente que entra na loja, pra poder ser receptivo, pra poder ser acolhedor mesmo. Jardim acolhedor. Aqui, pra esse ambiente, que a proposta é uma varanda, nós trouxemos essa jabuticabeira, com dois metros e meio de altura. Uma planta muito linda, bem formada, cheia. Que, como vocês podem ver, traz esse frescor mesmo, pra esse ambiente de varanda. A primeira coisa que a gente fez nesse processo foi escolher os materiais. Então, nós criamos um material simples, que não pesasse muito no ambiente, e que também durasse bastante tempo, que não fosse uma coisa muito de moda. A gente gosta de fazer projetos mais atemporais. Então, nós trabalhamos com esse revestimento da Porto Belo, que é um revestimento que remete a uma pedra. Trabalhamos com o piso básico, nessa cor de concreto. E trabalhamos também com esse revestimento, com essa textura mais orgânica. Saias ripadas e entram agora os ondulados. e começamos a pensar nesse projeto, a partir desses três elementos que nós escolhemos. Esse resultado ficou belíssimo, né? E como você falou, o que é temporal é sempre bonito, né? Não sai de moda, não é isso, Ana? Justo. E nós aproveitamos, como era muito profundo o nosso ambiente, e com pouca largura, Então, o que nós resolvemos? Colocar um modo de impacto, né? Que trouxesse um pouco, né? Puxasse um pouco para essa frente. Fizemos uma... Desenhamos essa estante, bem fininha também, por causa dessa dimensão. E usamos muito a iluminação, fazendo algumas cenas, né? Como essas aqui. São os balizadores. São os balizadores. Essas, né? Esses... Mimis luminárias. Mimis luminárias para poder iluminar as estantes. Perfeito. Tá? Todos os objetos da fornecedora Jacinto, né? Como as banquetas lindas. Usamos esse sofá orgânico, justamente para dar esse acolhimento, né? O tapete de sisal. Nós ficamos muito satisfeitos também com o resultado, apesar de ser um espaço bem reduzido. Ficou lindo. Dois ambientes, praticamente, assim, né? A gente tem a parte da mesa de jantar e o sofá. Bem aconchegante, posso dizer assim. Pois, né? E essa estante, a gente quis fazer em um ambiente que pudesse usar ou uma televisão ou que pudesse usar uma escrivania. E aqui também, no final, no dia a dia, pode se transformar num aparador para servir e dar apoio a essa mesa de jantar. Clássico nunca sai de moda. E é possível usar revestimentos com várias finalidades. Hoje é criar uma atmosfera temporal. A gente passeia entre o clássico e o moderno, criando uma atmosfera que a gente pode colocar elementos tanto para o clássico, tanto para uma pegada mais moderna, que o ambiente vai aceitar de todas as formas. A ideia foi trazer... Eu utilizei esse brick, que é um revestimento da Porto Belo. São plaquinhas de 7 por 25, mas que eu quis dar essa pegada listrada para ele. Eu alternei o preto e o branco. Acredito que se quisermos, isso foi colado um a um, né? Para criar esse efeito papel de parede. Então a gente perguntou para mim assim, nossa, isso é um papel de parede? Não, isso é um revestimento. Então a gente mostra, assim, as mil possibilidades que um revestimento tem, né? Até printar uma estampa neles, né? A gente criou uma estampa do revestimento. A mesma coisa com o piso. Eu usei um piso, uma peça maior. Ela tem um e 23 por um e 23 da Embramaco. Desde essa pegada de subir com ele na parede, também mostrando essa versatilidade. Não, o porcelato não precisa ser utilizado só em banheiro, né? A gente pode subir com o porcelato na parede, até para trazer mais durabilidade, enfim. Uma pegada diferente em termos de textura também, né? A ideia foi misturar a textura, a parede pintada, que eu utilizei um tom de verde bem seco, né? O espelho, que traz um pouco mais de frieza, né? Para dar esse contraponto com a madeira. Os revestimentos. Então, um mix grande de cobertura de parede, mas que a gente pode fazer de uma forma harmônica. E a decoração? Então, também procurei utilizar objetos mais atemporais. A gente tem a cadeira pelicano, que é assinada. Usei o dourado como uma base, um metal dourado, que traz um pouco essa pegada mais clássica, mais sofisticada. O dourado traz a sofisticação, né? A madeira, de uma maneira geral, que aquece o ambiente. Então, assim, contrapontos quentes, como a madeira. Mais frios, como o mármore, que eu usei, vim de calacata. O espelho, também, que tem uma atmosfera mais fria, né? Do aço. E a ideia foi isso. Trabalhar o quente, o frio. Trabalhar os contrastes do preto, do branco. Entrar com uma outra cor, um pouquinho de terracota, pra dar uma pegada mais quente junto com a madeira. Enfim, a gente tem mil possibilidades no espaço. A integração da tecnologia ao design é essencial para criar espaços funcionais e conectados. A gente está aqui numa cozinha, a única cozinha da Mostra, com a arquiteta Isabela Mayhofer. E ela vai contar pra gente quais elementos materiais ela usou. Muito elegante, muito chique essa cozinha. Inclusive, amei, Isabela. Obrigada. Pois é. Nos é dada a função, né? Do tema pro espaço. Então, me foi dado o tema da cozinha. E eu adorei essa ideia, né? De trabalhar com esse tipo de ambiente. Porque o ambiente, vamos dizer, é o coração da casa. Sim. E aqui a gente pensou no seguinte. O ponto de partida foi o revestimento da Decortais Eliane, que é esse Bauhaus Mix. E ele, assim, ele traz uma releitura, né? De grafismos. Como esse grafismo é uma marca muito forte, um elemento muito forte, a gente precisava trabalhar, trazer outros elementos, outros produtos que fossem criar uma neutralidade no ambiente. Então, o piso que nós escolhemos foi o piso da Sampa White, que também é da Decortais Eliane, né? Então, ele traz essa questão da neutralidade para algo que é mais marcante no espaço, como o revestimento Bauhaus, né? A gente tem uma coisa bem moderna, né? Sim, então. O que acontece? A gente também trouxe elementos, como, por exemplo, os produtos da Tramontina, que são Tramontina Boutique. Então, a fornecedora Jacinto, ela é representante da Tramontina Boutique, né? Em Campos, e a gente trouxe dois elementos de coifa, fogão slim, né? A cuba, que tem uma torneira maravilhosa, né? Que ela, também a gente pode esconder essa torneira, né? De acordo com a necessidade do uso da bancada, né? E também temos uma porta mimetizada, escondendo, na verdade, a geladeira, que também é da Tramontina. Uma super tendência isso, né? Sim, e para agregar valor a isso tudo, a gente colocou também, pensamos nessa estante suspensa, que é um grande parceiro nosso, que é da Inox by Clausen, né? Que produz artefatos de inox. As tendências de acabamentos mobiliários e decoração refletem cada vez mais a busca por conforto, sustentabilidade e personalização. A ideia dessa sala foi a gente criar um ambiente que a gente pudesse falar de histórias. E nada melhor do que tomar um vinho contando e ouvindo histórias, né? Sempre acaba sendo um momento de descontração, um momento que a gente está com amigos, com familiares, e que a gente acaba criando até novas memórias por conta desses momentos. A porcelanataria está muito em alta e a gente está cada vez mais procurando substituir as pedras naturais que um dia pode ser que acabem, né? Usando materiais que duram por muito tempo, né? Porque o porcelanato é extremamente resistente. Isso. E aí, nessa pegada de a gente usar o porcelanato, a gente fez a referência no Verde Guatemala, que hoje é a pedra que está super em alta, trazendo esse material Jade da Seuza e que também faz parte da coleção da marca o patchwork que a gente usou no fundo da aderra. Então, a gente cria essa textura de pedra com a ideia de tecido. Isso tudo vai deixando um ambiente mais interessante e, ao mesmo tempo, mais aconchegante também. E, para a conta balancear, a gente usou a madeirada. A ideia de trazer essa sensação de aconchego, de abraço, o amadeirado traz essa sensação. Então, a gente usou ele em duas texturas. No chão, a gente no piso, subindo até um detalhe na parede, a gente conseguiu fazer essa sensação de escama, de peixe. E, aqui, ao fundo, a gente usou ele como se fosse um ripado, né? Certo, meninas. Muito obrigada, viu? Agradeção a vocês. Obrigada.